Com a chegada do novo coronavírus, é fundamental reforçar um hábito básico de higiene, lavar as mãos com água e sabão. E quando não for possível, o álcool em gel é sim um substituto para essa higienização. Você tem que estar higienizando as mãos e aproximadamente até o cotovelo, entendeu? Porque o vírus, ele espalha. Então, evite também, quando você não estiver com a mão higienizada, você evitar o contato com os olhos e evitar também o contato com pessoas que estejam doentes, pessoas que passam por esse problema. A higienização, ela tem que ser um conjunto. Todo mundo tem que estar aí se precavendo, todo mundo tem que estar se unindo para a gente estar podendo não deixar que esparrame cada vez mais essa contaminação. Aqui no município de Rolim de Moura, as prateleiras das farmácias e supermercados estão vazias, já não se encontra mais o álcool em gel. Uma alternativa é usar polivitamínicos e também melhorar a alimentação para poder aumentar a imunidade. Se alimentando bem, aumentando a sua imunidade, você pode estar usando algum tipo de suplemento vitamínico, mas você tem que se precaver. Então, todo mundo tem que estar nessa luta, todo mundo tem que estar se conscientizando que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, porque o vírus é uma coisa muito oportunista. Então, adulto, criança, idoso, todo mundo tem que se prevenir, tem que se precaver para a gente acabar com essa epidemia. Tome suplemento vitamínico, mantenha a sua imunidade sempre alta, que isso aí vai te dar uma enorme chance de você não ser contaminado com esse tipo de vírus.